Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes alta chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Teus pensamentos são maiores que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus Porque sou tão pequeno e não é assim Vou ficar quietinho aqui no seu colo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar do que o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim E eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequeno e não é assim? Eu vou ficar quietinho aqui no céu Cospendo o tempo certo de tudo Porque eu sei que faz cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor está por vir Eu sei que é o melhor está por vir